Agora que acabou a cerveja, a gente vai começar, vamos mexer os copos. Puta que pariu, que saco, meu. Pode começar, vem pra cá, já que eu gravando. Pode gravar, né? Começa, hein? Não, vem começar valendo, pô. Ah, começa, cara. Começou, pô. Já passou uma hora. Tá, gravando. Começa aí que eu vou abrir uma. Nosso querido amigo Tito, cara que gosta de grudar no braço das pessoas. Presidente, Duda Tages. Que é estreia. Estreando no programa. Boa noite. Bom dia. Nosso grande Christian Bonat também, outro estreante. Outro estreante. Ele fundou o Doggy e está estreando. É, né? Antônio, outro convidado. Antônio Dutra Jr. Isso é um win master. AK Mosqueteiro. Acabou aí, eu vim nesse programa. Mas o grande convidado mesmo, está aqui. E volta. Pode escutar ele. Ah! Estádio. Nós vamos se acorrentar em algum canto aqui, vamos ficar até a demolição e não vai ter. Já, assim, o nosso que está aqui, porque eu acho que o nosso que o Presida são os dois que viveram mais o granal que a gente. Porque eles são mais velhos que a gente. Eu já vi jogo de todos os setores do Olímpico. Todos, todos. O Olímpico fundado em 19 de setembro, inaugurado. 19 de setembro, em 1954. 24 de abril de 81, aniversário do presidente. Olha só. A gente tinha 70 mil aqui dentro. A verdade é essa, que naquela época. Grêmio Cruzeiro pela Libertadores. A gente foi destransficado, inclusive. Foi a época do Duda. A porcentagem de aproveitamento do Grêmio dentro do Olímpico, 72,7%. Média histórica. Eu não vou bater o recorde dele no braço do Cacau. Mas bota o braço aqui, vamos ver quanto tempo vai durar. O amor que todos nós aqui temos pelo Grêmio, ele se mistura um pouco com o amor que a gente tem pelo estádio. É uma coisa que se mistura. Por mais que o estádio empurre o time, nada se compara a um estádio tradicional com cimento em cima e embaixo. Cara, o meu primeiro jogo, que eu me recordo, foi em 77. Mas eu sei que eu vi num jogo em 76. 77, o gol do André Catimba que eu não vi. Porque a galera levantou e eu era muito baixinho, cara. Então eu levantei, fui tentar subir na cadeira e já tinha saído o gol. Daí já tinha uns tios me abraçando, assim, que uns tios me jogando pra cima. E eu vi o cara tentar dar a cambalhota e cair de barriga. Eu só me lembro dessa parte. O gol eu fui ver na TV um caso. Um astral. Eu queria invadir o campo e o meu pai me disse. Tá louco, rapaz? Você não é pai de família, né? Fiquei perto deles ali, me despedi deles durante boa parte do jogo, antes do jogo, inclusive. Falei muito com eles. Conversamos, conversamos. Eu acenava, eles retribuíam. Eu acenava mais ainda. É uma relação amistosa. Tá, mas então vamos fazer o seguinte. Faz essa chamada do Targansky. Tipo, não começa agora, pega o isopor, faz toda a encenação da história aí. O Lima que tinha um Monza convertido pra Mercedes, né? E depois ele comprou um Miura, porque o Maurício comprou o Miura. O Maurício mandou pôr o Miura com luz vermelha. E daí o Lima foi lá e comprou o Miura. E deixou a luz, porque o original do Miura, o Miura Targa, era uma luz neon azul. E naquela época era tudo, Vard de Itaquara, podia entrar, podia dar taquaraço em todo mundo. Tinha tudo, tudo podia vir. Você andava ali em cima na superior. Era muito bom, era muito bom. Era bala. Eu não lembro nem qual jogo, nem eu nem vi o jogo assim. Eu vi aquela bandeirona e tal, passando um lado pro outro, um monte de gente com bandeira e tal. E era festa, assim.